Cara, é impressionante. Quantas vezes um país consegue proibir o Bitcoin? Pois é, a China, de novo, proibiu o Bitcoin. Essa notícia foi sugerida por Sorriso, Amor da Natália, Che Guevara, Mas Não Tão Perto, Lombriga Atômica do Peter Zilla, Martim Almeida, Libertário Não Apoia Estatista, Receita, Ancap, João Vito, Repitam Comigo, Comunista Não Pegue, Xandão da Paixão, Minha Namorada Tá Sem a Máscara de Baixo, Estado de Exceção é a Regra. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, de novo, mais uma vez, pela quarta, quinta, sexta vez, sei lá, a China proibiu o Bitcoin de novo lá. Mas, porém, é preciso lembrar uma coisa. A China já havia proibido mineração de Bitcoin também umas 3, 4 vezes, mas esse ano, quando ela proibiu a mineração de Bitcoin, ela foi em cima das mineradoras. Tanto que muitas mineradoras precisaram sair da China e ir para outros países. Isso realmente foi uma mudança de postura do governo chinês com relação à mineração de Bitcoin. Então, lembra, a China proibiu mineração de Bitcoin em 2012, proibiu em 2014, proibiu em 2015, proibiu em 2017, e sempre proibia e não mudava nada, continuava a mineração de Bitcoin do mesmo jeito lá na China. Mas, este ano, quando ela proibiu a mineração de Bitcoin, mais para o início do ano, ela, de fato, foi atrás das mineradoras e acabou tirando muitas mineradoras de lá. Eu não sei se sobrou alguma, se sobrou só mineradora pequena, a gente que minera em casa, porque grandes mineradoras foram caçadas pelo Partido Comunista. E agora a gente vê o mesmo fenômeno. Eu não sei se o resultado vai ser o mesmo. Mas o que a China está dizendo dessa vez? Que não pode nenhuma transação de Bitcoin. Está proibido o Bitcoin. E, veja, de novo, é a sétima ou oitava vez que a China proíbe o Bitcoin. Ela já tinha proibido banco de aceitar Bitcoin, ou de transacionar Bitcoin, banco de fornecer dinheiro para a corretora que vai trocar por Bitcoin. já tinha proibido um monte de coisas desse tipo. E aí, de novo, a gente fica naquela suspeita. Pode ser que dessa vez ela esteja só mais uma vez proibindo Bitcoin de novo e não vai mudar nada, vai continuar o pessoal lá na China usando o Bitcoin do mesmo jeito, mas pode ser também que é coisa muito de figura. O grande problema aqui é isso. É como eu falo. É muito difícil para um Estado impedir o uso do Bitcoin. Por quê? Porque quem usa o Bitcoin são pessoas individuais, não é uma grande corporação, não depende de nenhum grande elemento que o governo consegue tratar muito mais fácil. No caso da mineração, por exemplo, o governo chinês foi em cima de grandes mineradoras que tinham lá. Mas uma grande mineradora é um troço fácil de você ver. É uma grande empresa que tem um galpão enorme, que gasta energia elétrica pra caramba. Então, é fácil você achar uma grande mineradora. Então, o governo consegue usar violência nesse caso. Mas uma pessoa que usa o Bitcoin na casa dela, que faz um peer-to-peer e coisa e tal, a chance do governo conseguir chegar naquela pessoa é muito pequena. Não estou dizendo nada. Pode ser que eles realmente tentem fazer alguma coisa, mas a minha visão é que é muito pouco provável que isso faça alguma diferença. Como todos os países que proibiram o Bitcoin, o que a gente acaba vendo é aumento do valor do Bitcoin naquele país, porque ele fica mais escasso, você já não tem mais tanta gente disposta a transacionar, transacionar, mas no final das contas você ainda consegue transacionar ali. Por quê? Porque você sempre tem os indivíduos, tem as pessoas transacionando sozinha. Na verdade, isso é o ideal. No dia que todos os governos do mundo proibirem mineração e proibirem o uso do Bitcoin, vai ser o momento que o Bitcoin vai estar mais fácil de ser usado. Porque qualquer um vai poder minerar, porque afinal você não pode mais ter uma grande mineradora pra competir no mercado de mineração. Qualquer um vai conseguir minerar com o seu computador de casa mesmo. e ao mesmo tempo você consegue transacionar de forma muito mais simples. Bom, de qualquer forma, houve uma queda no valor do Bitcoin em função disso. Tava aqui no patamar de 44 mil dólares e deu uma trombada aqui, chegou a bater 41, agora tá quase 42, tá 41 uns quebrado. É, 42 aqui na... 42 mil dólares. Deu uma caída. Caiu 6% em virtude dessa notícia. É, evidentemente, é algo que a gente não sabe exatamente a profundidade disso, ou seja, se realmente a China vai correr atrás de alguma coisa. Mas, mesmo que corra, a chance de conseguir alguma coisa impedir o uso de Bitcoin é muito pouco provável. E, lógico, eu já falei pra vocês, todo mundo sabe, todos os governos em algum momento do mundo, em algum momento da história, vão proibir o Bitcoin, né? Você vê que os Estados Unidos já estão correndo atrás disso de forma bastante direta, né? O Biden nomeou lá pro gabinete controlador da moeda uma senhora, a Saule Omarova, que é uma professora de direito que hoje eriza a criptomoedas. Então, certamente, vai fazer de tudo que ela puder para mitigar ou proibir o uso de criptomoedas. Pela primeira vez, também, os Estados Unidos colocou uma corretora de criptomoedas na lista negra, né? Ou seja, lembra, lá nos Estados Unidos, eles têm essa ideia de que eles querem controlar, fazer uma separação de Bitcoin legal do Bitcoin legal. Isso é uma coisa extremamente arriscada pro Bitcoin. Porque, se houver esse tipo de coisa, certamente o Bitcoin vai perder muito valor. Ele vai perder a sua própria função de ser, né? Mas eles não vão conseguir. É o que eu falo. Governos acham que conseguem controlar as criptomoedas, mas não conseguem. Então, eles colocaram na lista negra a russa swex.io. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora um americano que queira trocar criptomoedas por essa corretora, ele vai ter que usar uma VPN. É isso. É o tipo de problema que os governos conseguem quando eles proíbem Bitcoin. Te força a usar uma VPN pra poder usar o negócio lá. Infelizmente, ou felizmente, né? Eles não conseguem fazer nada além disso, né? Então, no final das contas, eles estão acusando de ter movimentado dinheiro, de não sei o que lá, de traficante, de alguma quadrilha e coisa e tal. Mas, no final das contas, isso não muda nada. É uma pena que tenha ainda situação de criminosos usando Bitcoin, mas o fato é que isso é uma fração mínima da quantidade de Bitcoins que é usada de fato. E o uso de criminosos de dólar e real é muito maior do que de Bitcoin, no final das contas. Então, essa é a notícia. Os governos estão cada vez mais próximos de tentar fechar a porta pro Bitcoin. A China, então, proibiu qualquer transação de Bitcoin lá na China. Mas isso não quer dizer nada. Isso não vai mudar nada pra quem usa o Bitcoin na China. Vai continuar tendo gente usando Bitcoin lá do mesmo jeito. Isso é natural. Faz parte do processo. É evidente que os governos, à medida que percebem o quanto o Bitcoin mina o poder do governo, e, veja, governos supercontroladores como o da China são os primeiros a se sentirem ameaçados por isso, então, no final das contas, esses governos tendem a proibir o Bitcoin. No final das contas, todo o governo do mundo vai tentar proibir o Bitcoin em algum momento. E não vai conseguir. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.